E hoje, quero conversar com vocês sobre peelings e clareadores, vocês que escolheram esse tema na live passada. Então, bora falar de peelings, bora falar de clareadores, que esse é um assunto que eu amo falar e que é bastante polêmico. Primeira pergunta, e a pergunta mais pedida lá na caixinha de perguntas. Marina, você é contra peelings? Contra clareadores? Eu vou expressar a minha opinião. É uma ferramenta bastante interessante, tá? Vamos falar dos, agora eu quero falar especificamente dos peelings químicos, aqueles de descamação. É uma ferramenta interessante, sim, é um procedimento interessante, porém a profissional tem que entender o que ela está fazendo. E acontece que muitas vezes nós profissionais pegamos, compramos um kit de produto e nós aplicamos o passo a passo que está lá, conforme o indicado. Sem levar em consideração as particularidades de cada paciente. Então, neste caso, eu sou contra, sim. Porque você, se a profissional é somente uma aplicadora de produto, sem entender o que o ativo faz, o que ele causa na pele, se aquele paciente pode ou não pode receber, então eu sou contra. Eu não domino peelings, tá? Não domino. E eu acho que é interessante quando a gente fala assim, não, eu sei isso e isso eu sei que eu não sei. Então, eu tenho escolha de ir aprender ou não me aventurar. Porque nós, profissionais da estética, mexemos com saúde. Nós precisamos nos posicionar como profissionais que trabalham com saúde. Então, nós não podemos brincar com a vida das nossas pacientes, tá? Então, eu não me aventuro a fazer peeling porque eu não tenho conhecimento. Não estou dizendo que não irei procurar. Talvez sim. Mas, neste momento, eu não sei fazer, então eu não vou fazer, tá? Mas, sou contra ou a favor? Para um rejuvenescimento, gente, gosto muito. Para melhorar o aspecto da pele. Eu mesma fiz, esses dias atrás, um procedimento que é um microagulhamento com ativos que são descamativos. Tive uma descamação no rosto e eu amei o resultado. Eu estava com uma queda muito acentuada aqui no bigode chinês, aqui nessa bochecha de bulldog aqui, mas muito acentuada mesmo. E eu achei que ajudou muito, melhorou muito. Quem fez em mim foi meu marido e ele domina isso muito bem. E, então, assim, neste caso, eu não sou contra, pelo contrário, eu sou a favor. Cicatrizes de acne, sou a favor. Essas linhas que nós temos aqui debaixo do olho, gente, isso aqui, se não for um peeling bem feito, não vai resolver. Não vai resolver. Mas, para o melasma, eu sou contra. O que a profissional de estética precisa entender é qual é o momento certo de entrar com o peeling. E que tipo de peeling se faz em pele que já tem o melanócito ativo. Então, o que eu sempre falo para vocês, tudo na vida tem um porquê. O melasma tem um porquê. Então, quando que nós devemos aplicar o peeling num tratamento de melasma? Identifica as raízes do paciente. Desenvolva o tratamento a partir dessas raízes. Quando você percebe que as raízes do melasma estão inativas, aí sim você pode entrar com um peeling. Mas, não aqueles peelings que são de cair a cara. Aqueles que são muito agressivos. Por quê? Esse melanócito tem uma memória. Então, você precisa resolver a raiz, mas você tem que cuidar da memória do melanócito. Aí, o que que acontece? A paciente que chega para a gente, é muito raro a paciente que chega que nunca fez nada. Que ela não se aventurou em usar uma hidroquinona. Que ela não tenha feito procedimento em outros lugares. Então, esse melanócito já foi agredido e ele possui uma memória. Vamos supor que essa paciente usou hidroquinona por muito tempo. Ou ela fez aquele peeling realmente agressivo que cai a cara. Aí, passa um tempo, ela procura você, profissional de estética, que está fazendo tratamento pela raiz. Uma lapidadora. Você faz tratamento das raízes deste melasma. Aí, você vai entrar com peeling extremamente agressivo que vai descamar esse rosto? Não. Você vai entrar com aqueles peelings mais clarinhos. Aqueles mais superficiais, que dá aquela leve esfarelada na pele. Mas, Marina, isso vai resolver? Vai. Porque se você já tratou a raiz do melasma, esse melanócito não precisa mais emitir a melanina, que é uma informação de inflamação. Que é pra avisar que o corpo da paciente está gritando. Está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Então, quando você tratou a raiz, somente com um peelingzinho super superficial, que faz só um esfarelamento, um peeling de diamante já é o suficiente. Um microagulhamento, que é algo que eu gosto muito de usar, mas tem que saber usar. O microagulhamento, ele é maravilhoso, mas ele também pode regaçar a cara da paciente se não souber fazer uso. Então, tem que saber usar. Mas, no momento certo, quando as raízes do melasma já estão inativas. Então, o que que acontece? Precisa de muita agressão? Não. E não deve-se ter muita agressão. Porque, como eu falei pra vocês, essa paciente já fez 500 coisas neste rosto. Ela já isodrequinona, ela já fez descamação, nananana. Você foi lá, tratou todas as raízes do melasma dela. Aí, se você vai lá e dá uma de doida, e entra com um super peeling descamativo, que cai a cara da paciente no chão, o que que esse melanóstico tem? A memória do que aconteceu da vez passada. E ele vai falar assim, epa, algo está errado. Ei, 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 algo está errado aqui. E daí, ele produz a melanina. O nosso corpo é muito inteligente. Deus, quando nos criou, criou uma máquina perfeita. Nós somos uma engrenagem. E tudo em nós caminha associado. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Tudo é muito perfeito. Então, tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa vida, nos deixam sinais, nos deixam marcas. Inclusive, o melanóstico fica com essa marca da agressão que ele viveu. Então, sou contra ou a favor? Eu sou os dois. Eu sou contra e sou a favor. Depende da escolha que você fizer e no momento que você for aplicar. Melhor pro que você fizer e no momento que você for aplicar. Paola. Vamos lá. Bom. Obrigado.